A gente segue aqui em Palmeira das Missões, nas atividades do Vivo Campos. E agora nós vamos conversar com acadêmicos do curso de Enfermagem e que participam do programa PET. A gente vai conhecer um pouquinho das atividades deles e também a intervenção que eles vão fazer com o público aqui presente. Eu estou aqui com a Letícia e com a Fabiele. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Meninas, explicam pra gente aqui então como é que funcionam as atividades do grupo PET e por que vocês estão aqui hoje. Bom, então hoje o PET veio participar dessa atividade. O PET é o Programa de Educação Tutorial. Então a gente desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. E o nosso PET, particularmente aqui no campus, a gente desenvolve muita extensão. Então a gente faz atividades com os grupos de idosos, a gente faz atividades no asilo, a gente participa em feiras de saúde. A gente desenvolve várias atividades de extensão. E hoje então a gente foi convidado pra participar, pra mostrar um pouco das atividades. Pra prestar orientações também de saúde pra quem quiser, enfim, vir aqui conversar com a gente. E a gente vai estar disponível também pra verificar a pressão e prestar esse tipo de informação. E pra mostrar também as nossas atividades que a gente desenvolve durante o ano, a gente é um grupo bastante presente na comunidade. Então a comunidade conhece bastante o PET e enfermagem. Tá bem, Letícia. Fabiele, que tipo de exemplos a gente pode dar pro público aqui das intervenções que vocês fazem? Então no asilo, como a Letícia falou. Então, assim como a Letícia falou, as nossas orientações são voltadas geralmente pra qualidade de vida. Então a gente leva ao público melhores atendimentos, como a gente funciona, como trabalha aqui. E aqui hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre verificação dos sinais, né? Assim que o som baixar um pouquinho, o pessoal que quiser vir, a gente vai estar aqui verificando os sinais e falando um pouquinho mais do PET. Minas, vocês estão em qual semestre? Eu tô no sétimo semestre, a Fabiele também. Sim, no sétimo também. Quase formando já. E desde quando vocês integram o PET? Eu entrei no PET no primeiro semestre. Então é uma experiência, assim, maravilhosa. Depois que você entra no PET, você aprende muito, especialmente por isso, né? Porque a faculdade em si é mais a questão do ensino, da prática. E o PET proporciona isso, a integração com a comunidade, a extensão ao fazer da enfermagem de verdade. Então é bem bom, é bem bom participar do PET. Você, Fabiele? Eu entrei no PET no quinto semestre também, um pouquinho mais tarde. Mas já dá pra notar quão importante é e quão vale dessa experiência de extensão e pesquisa que o PET proporciona. Meninas, o que vocês estão achando da edição do Vivo Campus? Já é a segunda aqui em Palmeira das Missões, né? Como é que foi a primeira? Vocês participaram também? Na primeira a gente não participou porque a gente teve outras atividades, mas nessa sim. E o resultado da primeira a gente, né? Todo mundo comentou, enfim, foi uma ação bem positiva. E eu acho que por isso que tá acontecendo essa segunda. É uma forma de aproximar realmente a comunidade da universidade. E a gente tá aqui pra fazer isso já como a comunidade conhece também o PET. E a gente vai tá aqui prestando informações. Ok, obrigada meninas. Então uma boa tarde pra vocês aí de intervenção com o pessoal que tá participando do Vivo Campus. É isso aí, gente. A UFSM interagindo com a comunidade, mostrando os seus projetos. Este é o objetivo das edições do Projeto Vivo Campus. É poder interagir e também poder mostrar um pouco do que está se fazendo dentro da universidade e como a comunidade. A gente segue acompanhando. Ana Kelly Rubim para a TV Campus. Música